O podcast é uma produção original, cansei de ser pop. Informação, arte e entretenimento. Olá, cristais do pop, sejam bem-vindos a mais um episódio do CSPcast. Eu sou o Dior Mamaral, editor de conteúdo aqui do Cansei de Ser Pop. Este é o primeiro programa de 2023 e eu vou conversar com Alexandre Simone e Lucas Galdim, os criadores do Histórias de Terapia. Eu tive essa oportunidade maravilhosa de conhecer esses dois criadores de conteúdo através da Ana Sama, a assessora de imprensa mais querida e amada pelos creators. E quando ela me falou do Terapia, eu fiquei completamente encantado. Porque o projeto deles tem tudo a ver com o que acreditamos aqui no Cansei de Ser Pop. Dar voz para histórias, pessoas e projetos que causam impactos positivos na sociedade. Antes de seguir para a nossa entrevista maravilhosa, eu tenho dois recados muito importantes para passar para vocês, que é o seguinte... Ano novo, vida nova e coleção completa. A loja do Cansei de Ser Pop na Shopee está cheia de novidades. São diversos produtos com frete grátis para todo o Brasil. São livros, CDs, DVDs, camisas e muitos outros itens para quem ama cultura pop. Você pode acessar e conhecer a nossa loja através do site canseideserpop.com barra loja ou shopee.com.br barra cansei de ser pop. Antes que eu esqueça, curta esse episódio do CSPcast em sua plataforma predileta. Se estiver no YouTube, deixe seu like, inscreva-se para acompanhar as novidades. E se estiver pelo Spotify ou outras plataformas de áudio, nos siga aqui e avalie o programa assim que vocês ouvirem. Se você quiser virar um cristal do pop com a gente, é só procurar pelo nosso perfil em todas as redes sociais, em todas as redes como arroba canseideserpop. Então tá aí, estão dados os recados. Não é segredo que vivemos em uma sociedade completamente bombardeada por notícias ruins. Todos os dias. Sejam pelas redes sociais, pelos noticiários e até mesmo pelas pessoas que nos cercam. Nesse movimento infinito e massivo, muitas vezes deixamos passar as boas notícias da vida. Sabe aquela história que no final você suspira e sente o coração cheio de esperança? Onde estão essas histórias? E quem são as pessoas que fazem essa história acontecer? Isso que é autoterapia. Transformar vidas através de histórias reais, narradas por pessoas reais, enquanto lavam louças. É porque como diz aquela frase, né? Enquanto você respirar, vai ter louça pra lavar. Mas antes de falar sobre autoterapia, vamos entender como a história dos creators, Alexandre Simone e Lucas Galdino se cruzam antes desse projeto tão impactante que viesse a vida. Eu e o Alê, a gente se conhece em 2017. A gente é ex-namorado. A gente se conhece. Ambos são da área da comunicação, né? Eu sou jornalista formado, trabalhava no Catraca Livre. O Alê é radialista, mas sempre trabalhou como social media, em agência que faz redes sociais pra grandes artistas, tipo Karol Conká, Milton Nascimento e tal. Então ele trabalhou sempre com redes. Eu também, de certa forma, mas mais voltado pro jornalismo mesmo. E aí a gente se conhece justamente porque ele trabalhava com artista e eu fazia agenda cultural do Catraca Livre. A gente acaba se conhecendo por amigos e comuns e tal. E aí acaba, enfim, começa num relacionamento. E dentro do relacionamento, nasce o terapia. Que a gente costuma dizer que é nosso filho mesmo, né? Tanto é que a gente se separou, mas ele continua sendo nosso filho. A gente ainda cuida dele como se fosse um filho mesmo, assim. Olha que incrível como a vida é. O Lucas e o Alê eram namorados. E mesmo com o fim do relacionamento, o projeto que começou juntos seguiu e conquistou milhões de pessoas. A gente vê de tudo na internet, né? Mas colocar os convidados do seu canal pra lavar louças é uma situação um pouco incomum. Até pros parâmetros da web. Porque lavar louça? De onde surgiu essa ideia? O projeto nasce a partir do nosso relacionamento mesmo. Porque era assim, quando um chegava do trabalho, chegava na casa, principalmente na minha casa, onde eu morava na época, na cozinha tinha um balcão. E aí, sei lá, o Alê chegava do trabalho, ou eu chegava, um tava lavando o louço, o outro encostava ali e começava a falar todo dia. E aí a gente, isso naturalmente, assim, sem pensar que isso viraria um projeto. Mas aí a gente já tava um pouco de saco cheio de não colocar a nossa criatividade toda em algum lugar. Enfim, trabalho pra uma empresa, você tá sempre limitado àquelas suas funções ali e tudo mais. Ao que a empresa precisa e não ao que você, de fato, quer sempre fazer. A gente falou, bom, vamos criar alguma coisa. A gente assistia muito um canal no YouTube, o canal da Sara Oliveira, que é aquela ex-VJ da MTV. E ela tinha um canal dela, onde ela tinha um programa lá dentro, que era O Nosso Amor, A Gente Inventa. O Nosso Amor, A Gente Inventa, já dizia o Cazuza. E aí ela entrevistava pessoas, assim, comuns do dia a dia sobre histórias de amor. Então eram histórias muito bonitas e a gente gostava muito de ver. E a gente falou, ai, vamos fazer algo nessa pegada? Vamos entrevistar pessoas? Vamos ir na casa das pessoas entrevistar e tal? Mas faltava um formato, porque a gente não queria colocar a pessoa sentadinha, falar, sabe, entrevista meio diferente com o Gabi. Queria uma coisa diferente, né? Uma coisa que deixasse as pessoas também mais confortáveis. E aí veio a ideia dos dois, que foi assim, pô, a gente tá sempre lavando louça. A gente tinha acabado, né, de lavar louça juntos, nesse dia que a gente teve a ideia. E aí a gente olhou um pro outro e falou, pô, vamos pôr o pessoal pra lavar louça. Vai ser legal, vai ser divertido. E começou com uma piada, né, Lê? E depois a gente falou, pô, isso aí faz muito sentido, né? É uma brincadeira com o nome, né? De terapia e ter a pia. E aí a gente ficou tipo, ah, que ideia, idiota. E aí depois, ah, ué, por que não? E aí depois a gente foi pensando o quanto tinha tudo a ver, porque é o ato de lavar, de limpeza, e o quanto contar histórias também é uma coisa que, de alguma forma, limpa um pouco da sua alma, a relação com a água. E é uma coisa que todo mundo faz. A gente decidiu contar histórias de pessoas totalmente comuns. E é comum, mas enfim, pessoas do dia a dia, pessoas não famosas, né? Essa história é muito linda, né? Vocês conseguem perceber como todas as situações, o nome, as trocas de ideia, tudo parece ter caminhado para que o terapia tivesse esse formato e essa proposta. Durante a nossa conversa, uma coisa que me chamou muito a atenção foi como eles conseguem receber tantas histórias. Porque são milhares de visualizações no canal, são milhões de seguidores. Onde eles encontram essas pessoas? Como que eles conseguem organizar essas histórias e chegar até essas pessoas? Como essas histórias chegam também até eles? A gente costuma falar, né, aquelas pessoas que você vai encontrar na fila da padaria, no mercado, no ponto de ônibus. São essas pessoas que a gente gosta de contar histórias. Tô muito com amigos, assim. Ah, estamos com essa ideia. Fizemos colocar em prática. A gente bem começou assim... Ah, temos essa ideia e vamos colocar no ar, sabe? Não ficou muito... Ah, como é que faz? Como é que é? A gente tinha uma câmera em casa. Então vamos lá. Liguei para a minha prima. Falei, Malu, me fala aí umas histórias da sua vida que você tem, que a gente tá com uma ideia de botar as suas palavras louças. Aí você vai ser a primeira lá. Bora, topo! Fizemos com uma amiga do Lucas também, a Rafa. Foi assim, com amigos. E já foi muito legal que a gente começou a descobrir histórias novas de pessoas muito próximas, que talvez a gente ainda não conhecia muito a fundo. E quando o projeto foi crescendo, as primeiras pessoas começaram a nos indicar, né? Uma pessoa gravava e falava, Ah, assim, é uma amiga minha que é uma história que vocês vão adorar. E aí começou a aumentar, assim, a rede. E aí, conforme o projeto foi crescendo, as pessoas começaram a mandar história pra também participar. Quando o destino quer que uma coisa aconteça, ele encontra as pessoas certas e dispostas a colocar a mão na massa, o sucesso é certeiro, né? O Terapia começou contando histórias de pessoas próximas e tomou essa dimensão enorme. Mas não é fácil começar no mundo virtual. Ainda mais quando o assunto são as redes sociais e uma comunidade engajada. Agora, imagina a própria empresa Meta, que é a dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, te reconhecer como um case de sucesso pelo seu movimento orgânico com a comunidade. E foi bem isso que aconteceu. A gente começa a publicar em tudo que é canto que a gente podia, né? A gente criou um perfil em todas as redes. Só que diferente, a gente já acompanhava alguns criadores na época. Isso foi em 2018, né? Acho até legal de colocar esse ponto. A gente cria em 2018. E também tinha uma necessidade nossa, porque a gente estava falando muito sobre diálogo por conta do período político, né? A gente falou, a gente falava, ah, vamos, temos que conversar com as pessoas, não sei o quê. A gente falou, tá, mas como a gente faz isso? E aí a gente une tudo isso que a gente falou, mais essa necessidade política mesmo. E aí nasceu o Terapia. E aí a gente começa a publicar em tudo que é canto. Só que diferente de muita gente que pegava o link do YouTube, jogava no Facebook, falava, ah, vai lá assistir. A gente falou, não, vamos jogar os vídeos completos no YouTube, completos no Facebook. E aí a gente colocou, sempre coloca teasers no Instagram, né? Porque, enfim, Instagram, eu acho que é com consumo até mais rápido, né? Assim, as pessoas costumam ver vídeos tão longos lá. E os nossos vídeos têm aí entre 8 e 12 minutos, mais ou menos. E aí a gente decidiu publicar em todas as redes. A nossa plataforma principal é o Facebook, ainda hoje. A gente tem cerca de 2 milhões e 300 mil seguidores lá. É uma comunidade muito engajada, muito engajada mesmo. Tanto que a própria Meta já considerou a gente como case de sucesso, em dois anos consecutivos lá dentro. Mas a gente já esteve presente em todas as redes. E aí, sei lá, veio o TikTok, a gente tá no TikTok. E hoje, sei lá, o TikTok é a nossa quase a segunda já plataforma principal. Chegando em meio milhão, vai bater esse ano meio milhão, eu tô achando. Vai bater meio milhão, eu acho. Foi engraçado que quando a gente começou, já tinha um pouco essa coisa de tipo ah, ninguém vai estar usando o Facebook. Já rolava esse papo. E eu lembro que, tipo, como a gente já trabalhava na área da comunicação, eu comecei a falar com várias pessoas. Ah, vou começar um projeto, o que você acha? Todo mundo... Ah, YouTube, coloca no YouTube, YouTube. Vai lá e posta teaser do Facebook. Aí eu lembro que o Lucas tinha uma conversa que foi tipo assim, qual é a nossa intenção? Fazer que essas histórias cheguem o mais longe possível que alcancem o maior número de pessoas. Então, vamos conversar com as pessoas nas plataformas que elas tiverem. E isso foi uma virada de chave do nosso Instagram também, porque no começo do Instagram, a gente postava bastante teaser, tipo, ah, assista completo no YouTube ou no Facebook. E aí, meio que não ia pra frente o perfil. Até que a gente sacou, tipo, não, a mensagem tem que estar inteira ali. Por mais que hoje a gente adapte os vídeos no formato mais sábado que a plataforma pede, o post conta a história. Tipo, então, quando você vê qualquer post da agioterapia, é meio que pra você ali já se envolver com a história, entender qual é a mensagem, e não ficar uma coisa só de joga-joga. Assim, ah, vai lá assistir não sei aonde, vai pra lá. Não é conversão, né? A gente quer realmente atingir as pessoas de acordo com a plataforma. Então, no Instagram tem uma mensagem, que é uma mensagem no formato, né? Digamos. No Facebook e no YouTube de uma forma, no TikTok uma outra forma, no Twitter uma outra forma. e assim a gente consegue falar com muita gente, públicos totalmente diferentes. Apesar de a gente ter um público, assim, uma persona de público, assim, né? Um target bem... A gente consegue identificar quem são as pessoas que nos seguem. Mas a gente atinge idades diferentes, públicos diferentes. Por exemplo, no TikTok é uma galera, no Facebook é uma outra galera, no Instagram é uma outra galera totalmente diferente dos outros dois. Mas a gente nunca deixa de investir em todas as plataformas vendas e entender o que cada plataforma pede pra gente, né? A gente não é só replicar. Ah, fez o vídeo, replica em todas as redes. Não, a gente cria o conteúdo pra cada rede. A gente usa muito os arquivos antigos, histórias antigas, e a gente tá sempre reaproveitando. Porque, enfim, às vezes, você, Dior, chegou ontem e conheceu a história da Maite. Maite é uma história recente, mas tem mais 200 histórias pra você assistir. Porque a gente já tem de vídeo 215 e de podcast, que também é outro ramo que a gente tá contando histórias. Histórias totalmente diferentes também das do vídeo. Já tem quase 100 histórias. Então, vamos disputar aí 300 histórias, total, contadas por nós dois em 5 anos. É muita coisa. Então, a gente tá sempre reaproveitando. Então, a gente fala, pô, lembra da história do Felipe, que é pai, que adotou os filhos da ex-mulher dele e tal. Vamos relembrar um trecho da história? A gente joga um trecho no Instagram, joga, repete a história no Facebook. No YouTube não tem muito o que fazer, porque ali a gente usa mais como uma biblioteca de vídeos mesmo. Sai vídeo toda semana, e é isso. Mas as outras redes sociais, que são mais dinâmicas, a gente tá sempre reaproveitando. A gente tem, a gente reúne tudo isso dentro do nosso site também, né? E a gente, agora a gente não manda. Antes, a gente falava, assista completo no YouTube, assista completo no Facebook. Agora a gente fala, assista completo no site. Porque aí a gente já cria esse hábito das pessoas não esquecerem que, se de repente tudo acaba, o Facebook acaba, o YouTube acaba, as pessoas vão encontrar a gente no site. E a gente consegue fazer essa conversão bem bacana, assim. Essa conversão, ela existe. E tem funcionado, essa é a presença digital deles nas redes, né? São mais de 200 vídeos no YouTube, mais de 100 episódios do podcast Histórias para Ouvir Enquanto Lava Louça. É um acervo gigante, cheio de mensagens de esperança e personagens da vida real. A gente já parou pra pensar, são quase 300 histórias, né? Que a gente já tem de pessoas diferentes, de vivências diferentes, de que moram em lugares diferentes. E no fim, contar a história de cada um também é contar a história nossa enquanto sociedade. A bolha definitivamente foi estourada. E com as mais diversas histórias sendo contadas, o Terapia começou a viajar para conhecer essas pessoas e as suas histórias. O Brasil é um país continental. Somos um dos maiores em território e em população. Esse ano a gente já foi pra Minas, Salvador. Rio a gente foi esse ano? Não, a gente foi o ano passado, né? No Rio. A gente foi esse ano também. Já gravamos esse ano. Uma coisa muito legal que a gente foi pra Belo Horizonte, foi bem legal, a gente conseguiu algumas próximas menores, assim, bem interior. Tive cidades bem pequenas e não eram tão longe, né? A gente gravou em Betim, mas a gente foi pra Oliveira. Onde o Gustavo mora? Oliveira. A gente deu umas duas horas e pouco. E a outra, não vou lembrar, mas é assim, umas duas horas também, mais ou menos. Mas era muito pequenininha. Tanto é que a menina que a gente entrevistou, ela não era de lá. Ela era de Petrópolis, no Rio. Falou, nossa, minha cidade parece um bairro. Que é muito pequenininha, né? E o legal é saber que assim, essas pessoas mandaram histórias pra gente. Então, as nossas histórias estão chegando nessas cidades. Isso é muito importante também. E a gente recebe muita história. A gente vê que a gente recebe do país inteiro. A gente recebe de fora do país, né? Brasileiros, principalmente, que moram fora do país. E tem essa questão logística que ainda a gente não consegue ir todo final de semana viajar pra um estado. Seria incrível. Nossa meta pro ano que vem é ir pra região norte, que a gente nunca foi. Mas podcast, a gente consegue suprir um pouco dessa questão logística da gente, né? Depois, o podcast tem um ano e meio de vida. E a gente tava recebendo muita história, muita história. Pra você ter uma noção, a gente recebeu, esse ano, 3 mil histórias. O podcast foi a válvula de escape pra poder pegar histórias que a gente não ia conseguir gravar, mas eram putas histórias. Então, a gente já gravou... Recentemente, as últimas histórias de podcast que a gente gravou foram da região norte, do Pará, né? Então, assim, a gente ainda nunca foi pra lá, mas já contou histórias de paraenses. A gente já contou histórias que são do Recife, do interior do Pernambuco. Todos sabemos que a vida não é fácil. Cada um tem sua jornada, cada pessoa tem a sua bagagem, e absorver todas essas histórias pode ser algo muito complexo em nossa mente. Alexandre e Lucas não negam o quanto são envolvidos pela jornada dos convidados do terapia. E mesmo com todas e as mais diversas situações, muitas vezes delicadas que envolvem família, relacionamentos, abandono e descobertas, são relatos de pessoas que muitas vezes perderam tudo na vida e tiveram que começar do zero. Escutando as histórias, é impossível não virar as lágrimas. Será que eles se envolvem durante a visita aos narradores? Eu fiquei muito tocado só de ouvir eles contando as histórias de alguns casos que eu ainda não tinha ouvido, de algumas pessoas que eu ainda não tinha assistido os vídeos. É muito comum a gente se envolver e até absorver algumas emoções e sentimentos quando a gente está ouvindo uma história de alguém, não é mesmo? Minha curiosidade não aguentou, eu tive que perguntar como eles lidam com a própria saúde mental. Essas histórias ajudam bastante, na verdade. Conhecer essas vivências, a gente, uma época, alguém uma vez falou pra gente, tipo, ah, quando você for entrevistar alguém, não pode chorar. Um dia que entende, tipo, o quê? Como assim? Não pode o quê? Dá conversa, a gente está ali para conhecer aquela pessoa e se envolver do jeito que é. E aí, tudo bem, às vezes me controla para não chorar horrores na frente da pessoa, né? Para não... Eu acho que esse envolvimento que a gente tem com as pessoas, muito nos ajuda no nosso dia a dia, acho que até... É como se a gente nos ajudar, assim, tipo, a dar uma sementinha de esperança ainda, de que muitas vezes que a gente foi gravar e eu estava, tipo, mal, triste. Aí depois que sai de gravar, parece que, tipo, pronto, agora tá bom, vamos voltar a viver. Agora entendi que... Porque as histórias, acho que nos mostram que há um caminho de esperança para a gente viver. E é um privilégio para a gente estar ali, assim, pessoalmente. O vídeo tem 10, 12 minutos, mas de papo, geralmente é uma hora, uma hora e meia, de câmera ligada. Então, ali é o momento que a gente se conecta tanto com essas pessoas, que eu acho que é um alimento para a nossa alma, né? O pré e o pós-gravação também, a gente vai... A gente não vai gravar, né? A gente sempre entra lá e fala, ó, a gente já veio trabalhar, mas a gente está aqui para te conhecer. Tanto é que a gente sempre leva um presentinho para a pessoa que a gente vai gravar, a gente dá uma toalhinha, né? Um pano de prato bordado de escritoterapia. A gente entrega isso para a pessoa porque é para a pessoa lembrar da gente também, não como, sei lá, a equipe do terapia que veio aqui gravar. Não, é o Lucas e o Alexandre que estão aqui e estão querendo conhecer você. Apesar que a gente fica amigo de muita gente que a gente grava. E a gente lembra também o nome de todo mundo. Às vezes, assim, a gente pode até falar, putz, é a roana que contou a história tal, que faltou, mas o Ale lembra ou eu lembro. O Ale lembra muito de detalhes, eu também lembro de muitos detalhes. E eu acho que a gente não separa. Sei, tipo, eu não vou deixar assim, ah, né, depois que eu saio daqui, eu quero que essa história fique aqui, a história da pessoa não é minha. Eu acho que não tem muito essa. A gente vai como se fosse visitar um amigo e se envolve tanto que não é nada pesado. É muito, pelo contrário, acho que nos deixa muito mais fortes, né? Eu não sei vocês, mas por aqui eu fiquei encantado porque é lindo demais ouvir o Lucas e o Ale falando sobre terapia. Tem tanto amor, respeito e empatia envolvidos em todos os aspectos do projeto. Olhar para as nossas histórias é uma das melhores formas de nos conhecermos e de nos observarmos por dentro, pelo olhar de quem viveu para finalmente conseguir verbalizar tudo o que passou. E é visível como os convidados do terapia parecem não acreditar na própria história. Não é, assim, não é que eles não acreditam, mas quando começam a contar é como se eles estivessem falando de uma terceira pessoa, até que em algum momento parece que vem a consciência de que esse herói ou heroína da história, da vida real, são eles mesmos. Acho que as pessoas não param, às vezes, para relembrar tudo de uma vez, assim. Então a gente vai vivendo e vai acumulando coisas, dores, e naquela hora é como se ela parasse e a gente não sabe nada dela. Então ela tem que contextualizar tudo para a gente. E acho que é como uma viagem. E até depois do canal eu fico fazendo esse exercício comigo, assim, tipo, deixa eu me contar como é que está a minha vida para mim mesmo para ver como é que bate, assim. Ontem eu fiz isso aqui chorando. E no sofá fiquei, parada, Alexandre! O Ale falou dessa questão que as pessoas não se olham e a gente tem meio que prova disso. Tem a Silvana que contou para a gente a história no comecinho de 2020, pré-pandemia. Ela contou a história dela, ela mandou várias histórias e aí ela contou, aí a gente falou, acho que essa daqui é legal de você contar. Ela contou para a gente e ela falou, não, minha história é só mais uma, minha história é só mais uma. A história dela viralizou. E aí ela falou, quando ela assistiu a história dela, ela falou, gente, realmente é uma história. Sabe, ela parou para entender que a vida dela é tipo foda, uma história do caralho, assim, sabe? Todo mundo falar para a gente, ah, minha história. Fica assim, nossa, porque vocês escolheram a minha? Tanta história linda no canal, vocês escolheram a minha para gravar. Todo mundo acha que a própria história não tem a força para virar o vídeo. E todas têm, né? O Terapia atinge a vida de bilhões de pessoas com histórias que nos permitem se enxergar no outro. Isso sem sair do mundo digital. Mas e quanto aos planos para levar o Terapia para o mundo físico? Será que eles existem? É o sonho! Você acabou de receber o nosso sonho de vida, eu acho. A gente está começando aos pouquinhos, né? Assim, a gente... A gente começa... Primeiro sai da internet, a gente tem um programa na Tastemade TV, que é o aplicativo da Tastemade. Sim. Então a gente sai da internet, apesar de a Tastemade também ser um produto da internet, eles estão com essa TV agora, né? Esse streaming. Então a gente vai para a TV com apresentadores, principalmente, né? A gente aparece hoje em dia com mais frequência no podcast. Nos vídeos, é só a pessoa mesmo, mas as pessoas sabem agora quem é o Lucas e quem é o Alexandre. Agora em janeiro, a gente lança nosso livro, que já é físico, então já é totalmente fora do digital. Então tem um livro que vai ser lançado agora em janeiro. É um mix de bastidor com reflexões nossas em cima de histórias. Então a gente fala lá, tem um capítulo que fala sobre descoberta. Então a gente pegou histórias, a gente já contou, falam sobre descoberta ao nosso olhar. E a gente fala, ó, descoberta é isso e isso. Para a gente, aqui o exemplo que conta a história da pessoa e tal. Então é um mix de bastidor com as histórias, com reflexões e tal. O livro é dividido em etapas que todo mundo passa na vida. Então cada capítulo é uma etapa que todo mundo vai passar. Entender qual é o seu propósito, entender como é que você lida com as relações. E aí a gente meio que traz as histórias. Assim, ó, vou te dar aqui referências de jeito que as outras pessoas encontraram para viver esse momento. Aham, olha o plot twist aí. Eu não tinha a menor ideia que o Lucas e o Ale e o Terapia iriam lançar um livro. Cheguei com o meu faro jornalístico e joguei a minha semente e o Ale e o Lucas contaram tudo. Bom, quase tudo. Mas como o CSP tem um departamento de investigações, já descobrimos vários detalhes e quando você estiver ouvindo esse episódio, já teremos publicado no nosso Instagram, arroba cansei de ser pop, aproveita e já segue o nosso perfil, as fotos da capa, data de lançamento e mais detalhes da nossa investigação do pop. O link da pré-venda do livro já está disponível e você encontra ele aqui embaixo na descrição do nosso episódio. Que bacana! Então, já é um passo fora da internet, fora do digital, fora da TV, fora do físico mesmo. Então, tem o livro. Mas assim, a gente pensa, assim, no futuro, começar a fazer um espaço onde a gente possa conversar, onde a gente possa levar conversas, as conversas que a gente gera na internet para o offline. A gente está estruturando aí, a gente vai com calma porque ainda são os dois. e os dois pensam em muitas coisas. Então, a gente sempre vai e, opa, vamos primeiro para a TV? Então, esse ano, 2022, para a TV. Agora, 2023, o começo é seu livro. Então, quem sabe no final de 2023, a gente já não comece a estruturar algo que seja totalmente físico, né? Mas é um sonho, um grande sonho, no meio do Alê, levar para o offline porque a gente já provou que as pessoas estão dispostas a ouvir, estão dispostas a conversar. Isso não é só na internet. Se isso acontece na internet, elas estão também dispostas a fazer isso no offline também. Em gravações com pessoas que não trabalham com produção de conteúdo, várias coisas podem acontecer. Entrevistar pessoas novas é também um leque de possibilidades desconhecidas. Durante a nossa conversa, citei algumas histórias que me tocaram e uma delas foi a da Maite, uma mulher trans que conta um recorte da sua vida desde a infância, passando pela fase adulta, abordando sua transição e o relacionamento com sua família. Perguntei para os creators se eles tinham alguma história que os surpreenderam durante alguma visita, que o fugiu do roteiro. Se tinha alguma curiosidade que os marcou durante essas mais de 300 conversas com 300 convidados. Diante de tantas histórias, qual será que mais emocionou o Lucas e o Ale? Uma curiosidade do dia que a gente ganhou com a Maite que um dos trechos que mais viralizou do vídeo foi a conta da avó dela que ela escrevia as cartas para a avó dela e ela colocava na e-page do seu neto, Alexandre. e a avó nunca falou Maite e depois, quando a avó faleceu, ela achou as cartas e a avó tinha arriscado todos os Alexandres e escreveu Maite em cima. E isso foi mega forte. E ela tinha contado toda a história e a gente já ia desligar a câmera, assim, tipo, já tinha acabado, ela tinha horário e tal. E aí, eu não sei, surgiu mais uma pergunta que, sabe assim, ela não ia contar isso. Isso não era no script dela para contar. E aí, a gente falou alguma coisa do pai e tal e ela virou e o quadrinho da Cata fica na cozinha. Exatamente na cozinha. E ela pegou e aquilo foi... Eu não fazia... A gente já conhecia um pouco da história da Maite. É, já sabia um pouco da trajetória dela, mas não fazia ideia disso. E aí, de repente, tipo, uma última pergunta no último momento de gravar. Ela trouxe uma das coisas que as pessoas mais ficaram emocionadas. As pessoas querem saber hoje quem é a avó da Maite. Cadê a foto da avó da Maite? Todo mundo se envolvendo. Eu acho legal quando acontecem essas grandes surpresas durante a gravação que a gente não sabe até que depois que ela contou isso eu falei, gente, chega. A gente tem nem mais condições de continuar gravando. Ela chorando, eu chorando, louca chorando. Todo mundo chorando. Eu acho que esses episódios que nos surpreendem muito na hora que é muito de algo de que a gente vai muito aberto para as conversas. Muito... Vamos ver o que essa pessoa tende a nos oferecer ali na hora da conversa. Vamos ver o que ela está afim de falar. Para onde que ela... É a história dela. A gente está ali para ouvir. Então, ela... É claro que a gente está ali como condutores, mas o fim quem está conduzindo mesmo é a pessoa. Ela que coloca o limite até que eu falo, isso daqui eu não quero falar. A gente até fala se você não quiser contar alguma coisa, tem problema. Pode pular. Você conta o que você quiser da sua história. Mas eu acho que o que mais me surpreende sempre é essa surpresa do encontro de de repente a gente estar ali aberto e é surpreendido com as histórias. Uma sincronicidade, né? As coisas parecem que elas estavam prontas para acontecer. É muito doido isso. É inexplicável porque acontece com frequência, mas acontece. tem uma história que me marca, mas me marcou muito porque é uma história muito bonita. A pessoa é um rapaz muito incrível, mas eu acho que a proporção que ela tomou e as coisas, como elas mudaram a vida dele após ele contar a história para a gente é o que mais me... É, né? É o que mais me pega no coração, assim, que é o Alisson, que ele tem atualmente deve estar com uns 24 anos, mais ou menos, mas ele cuida da mãe que teve cinco ABCs e está acamada sem falar, sem... Ela não fala, ela precisa de ajuda para comer, de tudo. Ele começou a cuidar dela lá pelos 18 anos, sozinho, né? Ele, enfim, a família negligenciou de uma parte e tal, e ele cuida dela. E ele mesmo mandou a história para a gente contando. E a gente foi gravar no interior de São Paulo, no distrito de Rechã, perto de... Qual a cidade mais próxima, Alê? Itapitininga. Itapitininga. E a gente foi para lá, uma cidade super pequena, casa super humilde e tal, ele recebeu a gente, ele é muito novinho. A gente nem achava no GPS a casa. A gente nem achava no GPS, ele teve que buscar a gente na bicicleta na praça da cidade, sabe, assim. E ele tímido, tímido, muito tímido, assim, tremendo, nervoso pra caramba quando a gente chegou. E a gente conversando com ele, falando, não, tá tranquilo, vamos conversando e tal. Rolou, ele contou toda a história, a história viralizou. E no final da história, ele fala, né, que hoje, na época ele fazia doces pra uma padaria pra ganhar uma graninha, né, e os doces eram receitas da mãe dele, que a mãe dele tinha no caderninho. E aí a gente perguntou, ah, qual o seu sonho, então? E ele falou, meu sonho é ter a minha padaria. A história viralizou, caiu no Razões pra Acreditar que é um parceiro nosso, assim, desde o começo, a gente tem uma parceria muito grande, e eles têm o Boa, né, que são as vaquinhas feitas pras pessoas lá que eles selecionam. E eles fizeram a vaquinha pra ele, pra ele conseguir a padaria, e ele conseguiu a padaria dele, e hoje tem a padariazinha lá dele. E lindo que, no dia que ele inaugurou, ele mandou uma foto pra gente, o paninho de prato que a gente deu pra ele, ele enquadrou e tá na padaria dele. Essa história, assim, ela mexe muito comigo, porque é um ciclo muito bonito de tudo que acontece, né? E acho que o muito bonito da história do Alisson é que... O Meg é super tímido, tão tímido que eu achei que não ia ter vídeo quando a gente chegou, que ele não falava nada, e ele falou assim, eu nunca conto essa história. Eu achei que vocês também iam vir aqui, tipo, mandei lá, né? Não achei. Mas eu fiquei pensando, que lindo, ele nunca conta, um cara super tímido, e por algum motivo, ele topou contar pra gente a história ali. A gente ficou ainda tentando entender como que a gente tirava dele as palavras. E foi uma gravação, assim, lenta, sabe assim, devagar, e ele super se soltou, conseguiu contar lindamente a história, mas eu achei lindo o quanto... Ele... Ele que quis contar. Foi a gente que falou assim, ah, tem a história desse garoto que cuida da mãe, vamos até lá. Oi, Alisson, tudo bem? A vizinha que fala, né? Ah, que um menino que eu conheço. Não, foi ele. Ele assistiu, sentiu confortável pra falar, mesmo com a timidez, tipo, ele foi super corajoso de vencer ali aquele momento, né, de nervoso, pra contar a história dele. Emocionou um monte de gente, encantou um monte de gente, as pessoas que cuidam da mãe ficaram mexidas. Depois vieram outras histórias de filhos que também cuidam da mãe, que conheceram o canal por conta do Alisson. Então, acho que esse ato de coragem dele é o que mais também me emociona. É, e esse ato de coragem levou ele ao sonho dele também, que, pô, sei lá, eu imagino que a situação dele, jamais imaginaria que ele ia conseguir realizar o sonho dele, talvez não tão rápido. Foi questão de meses, sabe? Hoje ele tem a padaria dele, ele vende os doces deles, e depois que a gente saiu da casa dele, a gente foi até a padaria que ele vendia na época os doces, a gente falou, a gente quer o doce do Alisson. E a gente comeu, e pô, ele mandava bem pra caramba, assim, então, ele realizar o sonho, pô, é algo que ele faz muito bem, além de cuidar da mãe, ter esse reconhecimento também das pessoas de que ele é uma pessoa de um coração muito puro, e que tá fazendo um bagulho muito, muito difícil, que, pô, é cuidar da mãe acamada aos 20 e tantos anos, ele não é, sabe, ele ainda tá se formando como adulto, é uma responsabilidade enorme. Às vezes a gente pensa nessa história, pensa assim, nossa, que peso, né? E aí quando a gente vai falar pra ele, ele fala assim, suave, gente, eu acordo, tô com a minha mãe, dou um banho nela, bota a música que ela gosta, passa um batom nela, e ele tá feliz que a mãe dele tá lá com ele, é. Porque no fundo, pra ele, na verdade, só importa isso, né? É, exato. Obrigado, gente, eu não tenho nem como agradecer o tempo de vocês, eu sei como é corrido, eu sei como trabalhar com a internet, a gente não tem tempo pra nada, porque a gente tá o tempo todo fazendo alguma coisa. Obrigado pelo tempo, obrigado pelo projeto, agradeço muito os nossos seguidores, acompanhando, né? Estou vendo e vi, senti na pele, senti na minha vida o impacto que a história causa e como isso modifica a gente mesmo, trouxe um olhar diferente pra mim, porque é uma relação que a gente vai se identificando, é uma história que passou próximo da gente, obrigado pelo trabalho de vocês, eu só desejo que aumente, 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 muito sucesso. É um case de sucesso, definitivamente. Obrigado. Um beijo, Danita. Beijo, tchau, tchau. Tchauzinho. Eu não preciso nem dizer o quanto eu fiquei feliz e emocionado com esse bate-papo, né, pessoal? O Lucas e o Ale são incríveis, o projeto deles é incrível e eu fiquei muito, muito contente. Eu quero agradecer muito vocês que ficaram até aqui com a gente, a gente se vê na próxima semana aqui no CSP Cast. E se vocês quiserem mais detalhes sobre o trabalho do Lucas e o Ale também tá no site do CSP, você encontra todos os links aqui embaixo na descrição. Um beijo e até a próxima. Tchau, Tchau, tchau.